PSP Filer. Eu vou clicar aqui nele, ele vai abrir um programinha, aqui você escolhe a língua, e pra selecionar é o BOLA, tá escrito ali embaixo. Assim que ele abrir pela primeira vez, parece muito complicado, parece que tem muita coisa, mas é muito fácil. É só a gente apertar Triângulo uma vez, e agora R1 uma vez. A gente pode trocar aqui o nome do jogo, eu só vou apertar aqui Start. E aguarde, não mexa o seu console, não trema ele, deixa ele fazer isso paradinho, com calma. Voltei! Oi, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, e hoje eu quero ensinar vocês a fazer backup dos seus jogos digitais. Sim, fazer um rum legalizado dos jogos que você possui. É muito comum as pessoas relacionarem emulação à pirataria, quando na verdade são duas coisas completamente diferentes. A emulação é feita por desenvolvedores, normalmente visionários, que conseguem enxergar aquele hardware, aquela peça física, e pensar em alguma forma de traduzir ela em um código, em software, para rodar dentro de um sistema Android, ou dentro de um PC, dentro de um Mac, dentro de alguns sistemas operacionais. Emulação talvez seja mais fácil para você pensar dessa forma. Antigamente só existia relógio analógico, relógio com engrenagem ou com algum tipo de mecanismo. Até que algum dia alguém inventou o relógio digital, e isso permitiu que muita coisa no mundo melhorasse. Porque todo relógio mecânico, algum dia, ele vai parar de funcionar. E só a gente digitalizando e simplificando eles, a gente vai poder ter relógios aí ao redor do mundo, sempre sincronizados. Tem várias vantagens quando você transforma algo físico em digital. Os consoles, sejam os portáteis ou os de mesa, eles são máquinas. Eles são como supercomputadores de suas épocas, feitos especificamente para rodar aqueles jogos. E normalmente, quando aquele console acabou de ser lançado, os computadores de sua época não são capazes ainda de emular aquele console. Porque ele usa uma tecnologia que ainda é muito pesada. Mas com o passar dos anos, os desenvolvedores vão compreendendo como aquilo funciona e conseguem adaptar aquele hardware para algo digital que são os emuladores. E para você entender por que não tem nada a ver com pirataria, pirataria é você pegar um jogo que tem direito autoral, que faz parte da propriedade intelectual de alguém. Ou baixar ilegalmente, ou compartilhar, ou distribuir, ou vender. Tem várias formas de você ser enquadrado aí na pirataria. E tem ainda mais uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração. Essa propriedade intelectual e os direitos autorais que eu tô falando, eles duram 75 anos. Ou seja, não existe nenhum jogo criado na história da humanidade, né, claro, desses jogos que eu tô falando, dos games, que tem 75 anos, nem perto. Então, em teoria, vai demorar muito. E você pode pensar, não, mas é certo, é a lei. Se é 75 anos, a gente tem que esperar. Mas o que acontece? Em 75 anos, todos os hardwares provavelmente já vão ter morrido. CD não vai durar 75 anos. Os cartuchos de Game Boy não são feitos pra durar 75 anos. Todo esse hardware, os próprios consoles também. E não só console, qualquer hardware vai morrer um dia. E é por isso que a gente precisa fazer cópias digitais deles. E nesse vídeo aqui, eu dei toda essa introdução pra falar que hoje a gente vai fazer cópias digitais dos meus jogos de PSP. Eu sou colecionador, vocês podem ver aqui ao redor de mim. E eu tenho vários jogos, tenho bem mais que isso, mas esses são alguns que eu tenho organizados aqui em caixinha bonitinho, que estão em condições aí médias. E eu quero fazer backup de todos eles. Tenho vários de Game Boy, vários de DS, vários de PSP. Hoje a gente vai fazer aqui dos de PSP. Deixa eu tirar eles aqui. Eu vou fazer de um só com vocês. E depois eu faço o resto aqui sozinho. Tem um guia completo lá no meu site. Meu site é victoriemini.com ou .com.br. Eu escrevi ali passo a passo como que você pode fazer um backup do seu jogo de PSP diretamente pelo PSP pra um cartão micro SD. Essa parte agora eu não vou ensinar, tá? Mas você precisa ter o seu PSP desbloqueado. Eu tô com o Infinity, mas eu acredito que funcione com qualquer desbloqueio. Esse é um programa das antigas. E eu também tô usando um cartãozinho micro SD num adaptador. Ele tá vazio, só tá com o desbloqueio aqui dentro e alguns plugins que eu coloquei. Eu vou mostrar pra vocês agora como fazer cópia desses jogos usando só o PSP. E depois eu vou passar a cópia de algum desses jogos. Deixa eu escolher aqui algum. Eu acho que eu tenho God of War. God of War. Maravilha. Um dos maiores títulos de PSP. Então eu tenho aqui God of War. Vou passar ele aqui pra dentro do meu PSP. E depois eu vou passar esse arquivinho pro meu computador. E do meu computador aqui pro meu X18S. Onde eu vou poder legalmente emular ele com uma tela que é o dobro do tamanho da tela do PSP. E também na resolução 2X. Quer dizer que a renderização do jogo, os polígonos vão ficar mais lisos. Porque o software vai ser capaz de melhorar o jogo. Então vai deixar o jogo ainda melhor do que se eu jogasse no PSP. Além disso, eu vou poder aposentar o meu PSP. Não preciso mais ficar usando ele pra jogar os jogos dele. E nem ficar gastando os discos também. Porque eles gastam. Eles arranham com o tempo. E eles têm tempo de vida. Então quanto antes eu parar de usar eles. Quanto antes eu fizer um backup. Mais tempo eles vão durar. Um último aviso que eu tenho aqui pra fazer. Se você tem jogos parados aí na sua casa. E você tá pensando em doar e jogar fora. Manda aqui pra caixa postal aqui do canal. Eu tô querendo começar uma grande coleção. Quero fazer backup de todos os meus jogos. E vai ser com esses backups de jogos oficiais. Que eu vou continuar fazendo os experimentos de emulação aqui no canal. Então se tiver jogos retro. Seja de Game Boy. Game Boy Advance. Game Boy Color. DS. PSP. Qualquer jogo antigo. Super Nintendo. NES. E tiver a fim de cooperar aqui com o canal. Manda aí na caixa postal. Você pode cooperar virando um membro também. São vocês membros que ajudam a coleção. Tá sempre expandindo. E o nome dos membros aparece no final de todos os vídeos. Sem mais delongas. Vamos começar aqui. Pra você fazer um backup dos jogos do seu PSP. E num cartão micro SD. Você tem que ter o seu PSP desbloqueado. Aí você vai lá no meu site. VictorieMini.com ou .com.br. E desce até o PSP. Aqui dentro do post de PSP. Deve ter uma área chamada. Backup da mídia física. Aqui eu escrevi 10 passinhos super curtos. Que é. Em um computador. Acessa esse site. PSP Filer. Quando você clica aqui. Você vem pra esse site. E você só tem que descer aqui. E fazer o download dele aqui. Fez o download. Extraia o arquivo zip. Eu já fiz o download. Tá aqui o arquivinho. Eu vou extrair aqui o arquivo zip. Abriu essa pasta. Release. Navega até Release. Game. E copie a pasta. Barra Filer. Release. Game. E copie a pasta. Barra Filer. Copy. Se ainda não estiver. Desliga o PSP. Remova o cartão micro SD. Insira em seu computador. Então. Ele já tava desligado. Eu removi aqui agora a pouco. O cartãozinho. E tá aqui o meu cartão micro SD. Agora eu preciso pôr ele. Num adaptador USB. Ou num adaptador SD. Pra conectar ele no meu computador. Tem várias formas de conectar um micro SD no computador. Conectei. Ele deve reconhecer aqui em instantes. Já reconheceu. Eu vou clicar aqui no botão direito. Abrir numa nova aba. Aqui na raiz. A raiz é fora de todas as pastas. Do nosso micro SD do PSP. Eu vou clicar aqui na pasta PSP. E aqui tem a pasta Game. Aqui eu já tenho algumas coisinhas. Porque eu já uso meu PSP há um tempo. Você vai colocar a sua pastinha bem aqui. Paste item. Vai vir logo aqui. Tá dentro da pasta Game. Eu, porque eu já tô organizando diferente. Eu vou colocar aqui dentro do Utilities. Tá bom? Que é onde eu organizo os meus utilitários. Já coloquei ali dentro. Isso é tudo que a gente precisa. Vou ejetar o meu cartãozinho micro SD. Vou devolver o cartãozinho aqui pro adaptador. Vou colocar o cartão aqui no meu PSP. Vou colocar um jogo aqui dentro. Não precisa ser agora. Pode ser depois, tá? Mas eu vou colocar agora. Meu cartão tava vazio. Sem jogo nenhum. A bateria dele devia ter esgotado. Então eu vou ter que colocar aqui o horário de novo. Carregou agora o menu. Aqui tá o jogo. Eu não tenho mais nenhum outro jogo aqui dentro. Esse é o único jogo que eu tenho aqui. O MD. E agora eu venho aqui para meu cartão Memory Stick. Vou clicar em X. Ele vai abrir Utilities. Ele vai abrir pra mim as minhas duas Utilities. O Homebrew Sorter. Que é como eu gosto de organizar os meus jogos. E o PSP Filer. Eu vou clicar aqui nele. Ele vai abrir um programinha. Aqui você escolhe a língua. Vamos colocar em português. Só pra ver como é que tá. E pra selecionar é o Bola. Tá escrito ali embaixo. Assim que ele abrir pela primeira vez. Parece muito complicado. Parece que tem muita coisa. Mas é muito fácil. É só a gente apertar Triângulo uma vez. E agora R1 uma vez. A gente pode trocar aqui o nome do jogo. Eu vou esperar pra trocar depois no computador. Porque vai ser mais fácil. Eu só vou apertar aqui Start. E aguarde. Não mexa o seu console. Não trema ele. Deixa ele fazer isso paradinho. Com calma. Tá escrito aqui que pode demorar 22 minutos. Vamos aguardar pacientemente esse processo acontecer. Tá terminando agora. 4 segundos. Flow. Terminou. Resumir. Aperta X. Cópia completada. Ele voltou pra cá. Pra dentro do aplicativo. Vou apertar aqui o Playstation. Você quer sair desse jogo. Sim. Vou apertar X. Ele tá voltando agora pro menu do PSP. Que é aquele menu que vocês já conheceram antes. Agora eu posso até remover aqui o disco. Eu vou abrir aqui o compartimento. Tirar o jogo. Então estamos aqui sem o jogo. E vamos ver se esse jogo aparece aqui pra mim. Eu acabei de perceber uma coisa. Era pra esse jogo provavelmente aparecer aqui pra mim. Dentro do Memory Stick. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu tava organizando por categorias? Eu acho que o jogo ele foi pra fora da pasta da categoria de jogos. Normalmente seria pra ele aparecer aqui dentro pra você. Eu vou tentar desligar agora o console. Tirar o cartãozinho micro SD dele. Passar pro computador. E descobrir se esse... Se o jogo foi gerado ali dentro. Desliguei o console. Apagou aqui a luzinha. Eu vou remover o cartãozinho. Tá aqui o nosso cartão micro SD. Vou tirar do adaptador. Vou colocar aqui. Eu não precisaria fazer tudo isso também. Eu poderia conectar o PSP via cabo USB no computador. Mas esses cabos USBs que entravam aqui. Estão mais raros do que um adaptador desse. Então acho que pra mim pelo menos é mais fácil dessa forma. Devolvi aqui o cartão. Ele já reconheceu. Vou abrir aqui numa nova aba. Aqui dentro eu vou pra ISO. E vlum. Aqui tá o jogo. Como eu falei ele veio pra fora da pastinha. Eu tenho um plugin que ele cria categorias. Então o jogo deve aparecer aqui dentro. Eu vou renomear aqui o jogo pro nome que eu quero. E vou puxar ele ali pra dentro. O que eu recomendo você fazer também. Faz uma copiazinha desse arquivo no seu computador. E uma última dica. Cria um drive. Cria uma nuvem. Alguma coisa assim. E puxa lá pra dentro também. Super, super, super recomendado que você faça isso. Vou esperar ele acabar de passar aqui. E vou passar pra cá. O cartãozinho. Vou ejetar. Já coloquei aqui o jogo dentro da pasta certa. Vamos devolver ele pro console. Só pra confirmar que tudo funcionou. Porque pode ser que de repente não funcionou. De repente a gente fez um backup e ele veio quebrado. Veio corrompido. Tremeu. O CD tá arranhado. Tem várias possibilidades aí. Games. Agora apareceu aqui na lista. E tá ali dentro. Já tem aqui o título. Apareceu o vídeo. A imagem. Parece que tá tudo certo. Vamos abrir. Perfeito. Quer dizer que nunca mais eu vou precisar danificar o meu CD. Eu vou poder esse UMD. Universal Media Disc. Que de universal não tem nada. Eu vou poder finalmente deixar ele guardadinho. Nunca mais vai arranhar. Eu tenho uma cópia digital dele que pode estar sempre no meu bolso. Ou pra eu jogar num PSP original. Ou pra jogar num celular. Pra jogar num computador. Pra jogar em outros consoles portáteis. Desse que a gente fala aqui no canal. Inclusive eu tô afim de passar esse jogo aqui pra dentro. Mas eu vou fazer isso em outro vídeo. Esse daqui é o X18S. É o primeiro console da nova geração. Ele tá rodando PSP 100%. Numa tela muito maior que a tela do PSP. Olha só a diferença do tamanho da tela. Além disso a gente tem dois analógicos. Que o próprio PSP não tinha. Alguns jogos que você tinha que olhar pra algumas direções. Eles usavam esses como direcional. Agora a gente consegue colocar eles como analógicos. Fica bem mais intuitivo pra se mexer. É muito melhor jogar PSP emulado aqui dentro. Do que num próprio PSP. Agora que eu tenho o arquivo original dele. Eu vou passar esse arquivo aqui pra dentro do meu console. Vou baixar o emulador PPSSPP. Que é grátis. Tem uma versão paga que é a mesma coisa. Mas se você quiser pagar ajuda eles. Eu paguei. E vale a pena. Cara agora eu vou ter toda essa minha coleção sempre comigo. Vou poder voltar a jogar os meus clássicos de adolescência. Em 2009 eu jogava isso daqui. Em 2008. E vão tá agora no meu bolso. Jogando legalmente. E é pra isso que emulação existe. Porque se eu continuasse usando eles. Durante todos esses 10, 12 anos. Um dia eles iam parar de funcionar. Ainda bem que eles ainda funcionam pelo jeito. Eu tive tempo de fazer esse backup. E eu quero fazer muito mais vídeos de backup assim. E lembrando. Se você tem jogos aí. E tá deixando mofar. Tá deixando estragar. E você vai jogar fora. Ou tá pensando em doar. Manda aqui pra caixa postal do canal. Passa no vídeo toda hora. Se você entrar no canal. Tá ali na aba sobre. Ali também tem um Discord. Que é um chat. Onde todo mundo troca ideia. Tem mais de mil retro gamers lá dentro. E eu pretendo fazer mais vídeos. Mostrando como emular legalmente. Nossos jogos originais. E assim proteger eles. E a gente poder jogar eles onde a gente quiser. Da forma que a gente quiser. Melhorar eles. E tudo isso. Traduzir. Colocar modificações. Tem um monte de possibilidade. Quando a gente tem esses arquivos aqui no nosso computador. Eu vou fazer aqui dentro do PSP. Ainda extraindo Bios de PS1. Que tem direitos autorais. Não podem ser compartilhados também. Igual os jogos. Mas que são necessários. Para jogar todos os jogos de PS1. Nos emuladores. Esse arquivo tem aqui dentro. E é tão fácil quanto. Foi fazer uma cópia desse jogo. Tão fácil quanto extrair as Bios. Pouquinho mais complicado. Mas é bem parecido. Muito parecido. Galera. Esse vídeo ficou muito maior do que eu queria. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Porque eu acho que a emulação. Acaba levando uma fama muito ruim. Quando na verdade ela é uma coisa milagrosa. E muito, muito boa. Eu sei que por exemplo. No caso do Metroid Dread. Que acabou de lançar da Nintendo. E já tinha gente emulando no celular. Não tem nenhum problema. Eu acho que não tem problema. A pessoa. Ela comprar o jogo. Que nem eu acabei de fazer. O original. Ela desbloquear o Switch dela. Ela fazer um backup do jogo. Ela passar para o cartão micro SD. Passar para o computador. Passar aquele jogo para o celular. E jogar. Eu sei. Que a maioria não faz. Eu sei. Mas. Não é porque a maioria usa. Do artifício. Da pirataria. Você tem que proibir emulação. Que é uma outra coisa. São setores separados. Compartilhamento desses arquivos. Compartilhar. Vender. Qualquer arquivo com propriedade intelectual. É proibido. Emulação não tem propriedade intelectual. Tanto que o site do Dolphin. Você pode acessar eles. Aqui ó. Vou até entrar. Olha só. Dentro do site deles. Você vai ver que tem vários screenshots. De vários jogos da Nintendo. Você acha que a Nintendo não teria derrubado? Se ela não pudesse? Eu já fiz outros vídeos aqui. Explicando sobre a história da emulação. Emulação é 100% permitido. E é algo importantíssimo. Pra história. Pra história. Ainda bem que essas pessoas existem. E ainda bem que a gente já tem um precedente legal. Pra proteger os emuladores. E deixar eles sempre aí disponíveis. Galera. Falei demais. Ficou muito mais longo do que eu queria. Dá pra ser um vídeo de dois minutos. Talvez no futuro eu faça aí um outro vídeo. Mostrando aqui assim. Em um minuto. Como que faz tudo isso. Porque realmente são poucos passos. Mas eu tinha bastante coisa pra falar. Quero agradecer especialmente a todos os membros. Vocês que fazem os vídeos aqui acontecerem diariamente. E agora tem até mais de um vídeo por dia. Às vezes tem vídeo e live. Live acontece toda terça, quinta e domingo. Às vezes tem live collab com outro canal também. E vamos trocando ideia. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto. No instante. Tchau. 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 Tchau.